Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos continuar jogando Robert e Bob Dessa vez, papelada Agora preciso que você ouve alguns documentos legais muito importantes do escritor, do advogado Que tipo de documentos? Eles são tão secretos que não poderia falar nem se quisesse Mesmo se pudesse falar, não estou com vontade Preguiçoso Bom trabalho preciso nesses documentos de divórcio imediatamente E, aliás, documentos legais secretos Imediatamente Certo? Vambora, cara Sofá, velho Tô com medo de falar que tá fácil Se não fica difícil Não faço uma boa refeição há meses Agora quero que você roube a receita secreta de um prato delicioso Receita de quê? De um prato de família Da minha ex-mulher Ele Lhe sustentou O casamento por anos Tá, então tá Só que não seja sopa Porque sopa é ruim Mentira Mentira Novelo de lã Novelo de lã Receita de sopa de gaivota De sopa de gaivota Receita de sopa de gaivota EZ Carrega Oxi Não foi perfec Faltou dinheiro Mas onde é que vai ter o dinheiro escondido? Receita da sopa de gaivota Olha aqui uma gema na pia Algo pegajoso Acho que alguém tá com gripe Como é que posso? Daqui a pouco Tô fazendo um vídeo agora Tá bom Perfeito Agora foi perfec Perfec Tô com medo de falar que tá fácil Senão vai ficar difícil de repente Ontem fui dar o meu mergulho de sempre e encontrei uma mulher fantástica Ela se recusou a me passar o telefone Então você precisa entrar na casa dela e pegar o número para mim Que ramíntico Não sabe que ele quer sequestrar a mulher Roubar todo esse dinheiro Roupa suja Que que é bosta isso? Hummm Foto Que tipo de roupa suja que eu faço ecoando? Não sei Eu nem quero saber na verdade Vambora Eu faço barulho até correndo Eu faço barulho até correndo Pega logo essa roupa suja Pega logo essa foto E ai vambora Olha Aquele cara É meio desconfiável Ele quer a roupa Ui 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 U 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 Oh U U U U U A U U U U U Este lugar armazena coisas para os ricos e famosos. Alguém me disse que estão guardando aqui uma obra de arte. Estão guardando aqui uma obra de arte, cara. Tá, nem falo nada. Porque eu já conheço o mundo que vivemos, onde a gente só aceita. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero uma porra aberta. Eu não vou deixar aberta, não. Eu não sou um ninja ou indestrutível. E eu sou indestrutível? Quem disse que não? Arma, olha. Este jogo tem como ser indestrutível. Eu lembro. Mas ainda não é impossível morrer. É um quadro de uma banana comendo um macaco com garfo e faca. Isso é arte, não indianta que questionar, Bob. Hoje o cara já está voltando. Meu, caraca. Vamos dar o quê? Vambora. Vai lá e vambora. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Porque sim. Porque sim. Porque sim. Tchau